Bem feito, bem feito, afinal há quem sabe, é verdade, para andar muito bem, para andar com cabeça. Muito bem! Palmas, palmas para ele, que andou muito bem, muito bem, certinho com o carro grande. Põe bom, põe bom, põe bom! Põe, põe bom, põe bom! Põe, põe bom! Ai meu querido, ai meu querido! Tá bom, tá bom Olha aí, Marta Tá bom, tá bom, ainda não se enganou Dá pra fazer bem a prova Boa, boa prova Ai meu carrinho Também tá a fazer bem Tá a andar muito bem Tá a andar muito bem Tá a andar muito bem Tá bom, tá bom, tá bom Dois, ah, isso é pra abrir Boa Boa Esse mesmo Palmas, palmas pra ele, isso é esse mesmo Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, ainda não se enganou Tá bom, ainda não se enganou Prova limpa, prova limpa Prova limpa, prova limpa Prova limpa, prova limpa Prova limpa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL